Yeah Na minha clique só tem meus f***ditos Tando vivo, mano What the f*** estão a se sentir? Mano, man, this is a f***ing Jenkins Like more time Tando para mim e os tempos Ah, 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 ah Isso é só das coisas, não é isso aí? Ah, formadores Silence Niggas querem me saber Só que eu sou os gay, não vão conseguir Eles querem competir Mas eu sou jurado, não vou permitir Tento ser como eu Mas são pequenos, estou a vos curtir Usam tudo fake, nem parecem Mas estão a se iludir Eles estão Eles estão a se iludir Eles estão Não vão conseguir Eles estão Estão a se iludir Eles estão Eles estão Eles estão Eles estão Eu falo de morro Eu falo de pias Não é song Isso é tudo normal Insultos Eu quero Foras é tudo que eu sempre libero também Não vou competir em pitis Faço com hearts e não feedis Sou comparado com muitos Graças a Deus eu sou Pela maneira e é tudo que eu sei Que o preconceito eu mando Eu vou minha filha Não espero que corte Peso pra ter o que é meu por direito Eu vou levar minha malda pra frente Com tanto foco me sinto diferente Fazendo vidas pra tocar em ti Tendo hard que eu vivo no espelho Niggas querem me subir Só que eu sou o sky Não vão conseguir Eles querem competir Mas eu sou jurado Não vou permitir Tentam Tentam ser como eu Mas são pequenos Estou a vos curtir Usam Usam tudo fake Nem parecem Mas estão a se iludir Eles estão Eles estão Eles estão a se iludir Eles estão Eles não vão conseguir Não vão conseguir Eles estão Eles estão Estão a se iludir Eles estão Eles não vão conseguir Tenha muita paciência comigo Porque eu sou artista Me encontra Estou sempre chapado Eu não consumo drugs Muito menos B Estou sempre no clipe Eu concordo A fase do rap É poesia que vivo Na vida alone Não vais entender Nunca estás Faço o teu juízo Faço ou não faço Não vais fiz as bênçãos Não faço Eu penso da terra Mas lembro esses shows Eu sou de morte Então dá-me mais passo Eu sei que o rap E não danço Mas eu quero barriga Quando eu tô no beat E nem trai Estreço o pão de cada dia Eu acumulo vivo a vida Às vezes me perco com a vaidias Às vezes insumo minha menina Me ligou convidou pra te ver Se não poderem bro Eu não tô afim E sou fofo E quero o meu ser Toda essa mina Só tá afim de mim Bala Bala da bitch lá fora Diz que não grama de roi E pensa que a diferença Entre vaga e roi Se pensar que me engana Vai dentro mazinha às quatro Sei que ficaste quatro Não gostas de fazer no quarto Tô bicho Não pisca assim Dança comigo e chinga pra ti Jura tô pra ti Sozinho Não tens talento pra competir Tchau 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 Tchau